E aí galerinha, beleza? Olha que bacana, gente, esse tubarão aqui todo branco. Oi tubarão, tudo bem? Que tal a gente pintar esse tubarão e trazer pra vocês ele todo colorido? E se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E vamos pintar ele, gente? Que tal a gente pintar ele de cinza? Vamos começar? Como ele é um tubarãozinho, é muito rápido a gente pintar ele, gente. Eu vou pintar o dente dele de amarelo. Será que ele tá gostando, gente? Olha, esse é o nosso tubarão e ele já está pronto. Agora eu vou pintar o chão de marrozinho, as plantas de verde escuro e que tal o mar, gente? Azul fraco, azul médio ou azul forte? Eu acho que o azul médio fica muito bom e combina também com o tubarãozinho. Olha, gente, então terminamos de pintar o tubarão. Então, o que você achou, amiguinho? Você gostou? Olha, gente, ele gostou muito. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se ele gostou. Ele vai dar uma piscadinha. Olha, gente, ele gostou bastante. Então, se vocês também gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.